Oi meus amores, tudo bem com vocês, minhas gatonas? Eu espero que sim, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu andei meio sumidinha aqui do canal porque tá acontecendo algumas coisinhas aí, mas aí quando eu tiver com o tempo eu gravo um vídeo separado pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês, meninas, um vídeo que eu gravei. Então, muitas meninas estavam me perguntando de como que eu faço pra usar aquela minha maquininha da Avon. Eu vou deixar linkado aqui em cima porque já tem um vídeo, só que como esse vídeo eu gravei nele o vlog, um vlog que eu fiz aqui em casa, então ele ficou meio que misturado. Então, eu gravei um vídeo à parte, só da receitinha, pra vocês entenderem o ponto certinho que eu deixo a massa. Porque muitas meninas me perguntaram, algumas me mandaram alguns e-mails perguntando de qual que é o ponto da massa. Então, pra ficar um vídeo resumido e explicar bem certinho pra vocês, eu resolvi gravar o vídeo só da receitinha. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu tô dando uma introduçãozinha aqui porque eu já gravei esse vídeo, só que aí como eu tava gravando ele junto com uma outra receitinha, então ficou meio que vago, assim, algumas informações. Então, quero que vocês acompanhem aí, espero muito que vocês gostem. E já não se esqueça de deixar seu like pra quem não deu ainda. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, seja bem-vindo, tá? É um prazer ter vocês aqui. E deixe um comentário aqui embaixo se vocês ficarem com alguma dúvida. Eu espero muito que vocês gostem e eu espero muito que eu ajude vocês de alguma forma, a quem comprou, quem tem aí, fazer. E mesmo quem não comprou, gente, vale super a pena fazer essa receitinha em casa, colocar um recheio de doce de leite, de goiabada, como vocês vão ver aí no vídeo. Então, eu super indico e recomendo vocês fazerem aí. Então, bora lá acompanhar o vídeo. É a receitinha do biscoitinho amanteigado. Eu já gravei uma receita dessa no canal, vou deixar linkado aqui no card. Então, se vocês não assistiram, já acompanhem lá pra vocês também entenderem. Eu fiz essa receitinha de novo, meninas. Antes de falar, antes que eu me esqueça também, deixa aqui o seu like, tá? Na descrição do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Pra quem tá chegando de paraquedas, seja bem-vindo. Então, pra não ficar um vídeo muito grande, eu decidi gravar um vídeo separado. Por que que eu tô gravando esse vídeo de novo, meninas? Porque assim, eu tava olhando pra lá, não sei porquê. Porque eu virei a câmera e tava olhando pra lá, não sei pra onde que eu tô olhando, mas a câmera tá aqui. Enfim, disfarce. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Bom, meninas, continuando, então. Como eu tava falando pra vocês, eu tive que virar a câmera, gente. Porque eu tenho costume de olhar pra esse lado e a câmera tava do lado de cá e eu olhando pro nada. Disfarça, quem me conhece sabe que eu sou meio lesada mesmo. Então, ignora esse amanteigado. Vou deixar linkado aqui também no card. Pra quem não assistiu, como eu falei, assisti. Porque lá eu ensino tudo certinho. E aqui vai ser mais um resuminho, porque muitas meninas estavam questionando de qual que é o ponto da massa pra sair na forminha da Avon. Qual que é o ponto que eu tenho que deixar a massa? Gente, é bem simples. Eu tive um pouco de dificuldade também no começo pra poder aprender a fazer. Mas também depois que eu aprendi, ó, já era. Você tem que deixar a massa num ponto correto. E não pode deixar ela muito seca, muito dura. Porque senão, na hora que você for girar a forminha, ela não sai. Então, eu vou mostrar pra vocês, bem rapidinho, a quantidade de manteiga que eu ponho ou de margarina pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês a massa, a consistência, que fica pra sair certinho na forminha. Então, bora lá acompanhar comigo. Bom, meninas, como eu ensinei da outra vez, eu vou fazer novamente pra vocês saberem, tá? Eu vou colocar 200 gramas de maisena ou amido de milho, tá? Tanto faz. 200 gramas. Vou colocar aqui na minha receita 5 colheres de trigo. 2, 3, 4, 5. Vou colocar 5 colheres... 5 colheres de açúcar, tá, meninas? 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser colocar coco ralado, fica a critério de vocês. Também fica uma delícia. Então, se você quiser colocar coco ralado, vocês podem colocar. Então, aqui tem 200 gramas de amido de milho, tá? Tem ou maisena, tanto faz. Tem 5 colheres de trigo e 5 colheres de açúcar, tá? Aí, a quantidade de açúcar também vocês escolhem. Se vocês querem bem doce ou menos doce. E aí, fica a critério de vocês. Aí, aqui eu vou começar a colocar a manteiga. A minha manteiga, ela já tá aqui, ó, tá? A minha margarina, tá, gente? Como eu disse, manteiga, margarina, é porque eu sempre falo qualquer nome mesmo. Eu sei que tem uma diferença aí, mas eu falo margarina ou manteiga. Aqui é a minha margarina. Aqui, tá até aqui, ó, de margarina. Nessa quantidade, tá? Então, eu acho que eu vou utilizar tudo. A gente vai colocando aos poucos, só pra ter uma noção da consistência da massa, tá? Tem que dar mais ou menos umas duas xícaras. Ou é, tem que dar mais ou menos uma xícara de manteiga, tá? Uma xícara bem cheia. Aí, fica a critério de vocês já ir colocando a mão na massa. Ou se vocês não quiserem, vocês vão misturando aos poucos. É que misturando com a colher assim, ela faz uma sujeirinha, né? Vai espalhando. Então, eu vou lavar a minha mão aqui. Pra poder ir mexendo com a mão a minha massa. Aí, aqui, ó, com a mão é mais rápido. Porque você já vai pegando a manteiga, você já vai misturando com a farinha e com a maisena. Com amido de milho. Eu sempre, gente, falo nomes diferentes assim. É que eu acabo esquecendo, mas aí, amido de milho ou maisena pode ir na massa, tá? Aí, quanto mais rápido você ficar solvando assim na mão, mais rápido a sua massa, ela pega a consistência certa, tá? Porque se ficar mexendo muito na colher, demora demais pra poder a massa ficar assim, ó. Ela aderir a quantidade de manteiga. Aí, daqui, você vai olhando o que você vai gastar de manteiga. Você vai olhar de acordo com o que a sua massa for ficando. Aqui, a minha, ó, ela tá esfarelando. Ela não pode esfarelar. Ela tem que ficar bem grudadinha, tá? Aqui, eu já tenho uma massa pronta. Eu tô fazendo duas receitinhas hoje. Dois, duas receitas de biscoito. Aqui, a minha massa, ela já tá pronta. Ali, na outra, eu vou colocando a manteiga até ela ficar nessa consistência assim, ó. Ela tem que ficar bem grudadinha, ó. Você tem que sovar ela com a mão assim e sentir que ela não tá pegando. Mas, ao mesmo tempo, com ela mesmo, ela fica assim, grudando. Então, aqui, meninas, ó, muitas meninas me perguntaram, tá? Qual que era a consistência da massa, como que tinha que deixar. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra vocês ficarem bem cientes de como que eu faço. Tá bem sujinho, meninas, porque suja mesmo. A massa, ela gruda. Eu vou encher aqui a minha forminha da Avon, tá? Como eu mostrei num outro vídeo, ela vem com várias forminhas. Aí, fica a critério de vocês usarem as que vocês gostem ou as que vocês acham que vai ficar legal. Então, aqui, ó. Aqui, eu fechei. Vou fechar aqui. Ó, fechei, tá fechadinha. Aí, eu vou pegar a minha forma, que eu já até tava fazendo alguns aqui, ó. E aí, como teve muitas meninas questionando como que fazia, eu falei, vou gravar um vídeo pras meninas, pra mostrar pra elas como que eu deixo a minha massa. Então, meninas, tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou girar isso daqui. Essa forminha aqui, eu girando ela, eu sinto a pressão. Então, eu vou pressionar até ela ficar dura. Nisso que ela ficar dura, eu vou soltar com tudo, tá? Não pode soltar devagar, porque senão a forminha, ela puxa essa massinha e aí sai. Então, ó, eu vou girar. Quando eu sentir que apertou lá embaixo, eu puxo. Tem umas ainda, ó, que pela pressão, ela sai torta, mas aí não tem problema. Você tira o excesso e aí você faz de novo, ó. Rodou, sentiu a pressão, soltou. Rodou, sentiu a pressão, soltou. Ó, elas saem diferentes. Então, nem todas saem igual, tá? Ó, tá saindo diferente. Pela pressão da massa. Então, aí, você vai fazendo e você vai escolher as que você achou que ficou certinho. Ó, tô fazendo, rodou, puxou. Rodou, puxou. Rodou, puxou. Rodou, puxou. Você sente a pressão na máquina até onde você pode girar e puxar, entendeu? Então, quando você sentiu a pressão, você puxa com tudo. Pra ela não grudar e não tirar o pedacinho da massa. Então, rodou, puxou. Aí, meninas, as que você achou que ficou feia, que ficou errado, não tem problema, tá? A gente tira, arranca daqui e faz de novo. Tem umas que saem bem certinho, ó. Aqui, aqui. Essa saiu meio feinha. Dá um trabalhinho pra fazer, mas aí não tem problema, não. E aí, você vai fazendo. Se você quer a sua florzinha bem direitinho, né? Claro que você vai fazer de novo. Por causa da pressão, ela costuma sair errado. Então, fica assim, ó. E aí, você vai fazer de novo. Então, meninas, ficou assim, ó. Ficou assim. Tem uma que amassou aqui. As outras aqui não ficaram tão boas, mas também eu não vou tirar pra fazer de novo. Então, assim. Elas ficam desse jeito. Você tem que colocar a pressão. Quando você sentir que rodou, você desencosta a maquininha da forma. Então, vai ficar desse jeito, tá? Desse jeito não, porque eu fiz assim e eu não vou tirar de novo pra arrumar. Mas dá um trabalhinho. Só que aí, depende da paciência de vocês, do tempo também pra fazer. E agora, eu vou levar ao forno. E aí, eu mostro pra vocês como que ficou e como que eu vou fazer no final, tá bom? Ó, meninas, esse daqui eu fiz com o garfo, tá? Então, aqui tá a massa, ó. E aí, eu fiz com o garfo. Então, se você não tem a forminha da Avon, vocês podem fazer assim com o garfo. É só a gente fazer umas bolinhas da massa. É bem, bem facinho. Não é difícil, tá? É que eu tô gravando aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos pra vocês verem. Vocês fazem uma bolinha e aí achata assim com o garfo. E aí, tira. Então, ela fica assim, ó. Agora, essa aqui não saiu direitinho, porque eu tô fazendo com uma mão só. Como eu não tenho forma aqui em casa, eu só tenho essa daqui e eu tô fazendo bastante. Então, eu comprei essa daqui, ó, pra poder fazer creio. Eu quero bem mais rápido também pra assar nessa, porque ela é mais fininha, né? E aí, eu vou fazer o teste de assar nessa daqui. Então, se você não tem a forminha, meninas, não tem problema. Vocês assam, elas assim, faz a bolinha chata com o garfo. E aí, já era. Comprei aqui uma goiabada pra cor de recheio. E vou fazer de doce de leite também. Então, bora lá. Pra gente ver como... E aí, já era. E aí, já era. E aí, já era. E aí, já era. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí meninas, fiquei aqui esperando pra ver o que vocês iam achar dessa receitinha que eu mostrei pra vocês. E aí, vocês gostaram? Vocês viram que eu coloquei tudo em saquinhos? Gente, eu coloquei em saquinhos porque eles duram bastante. Você pode colocar tanto em saquinho ou tanto naquelas vasilhinhas com tampa, sabe? Que a gente põe em biscoito, porque aí eles não murcham e duram bastante. Então, se você quiser pôr num saquinho, vocês podem fazer pra vender ou pra poder fazer numa festinha, num aniversário. E sai super em conta, é bem baratinha essa receita. Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado das diquinhas, tá? Como eu falei no vídeo, tente deixar a sua massa bem molinha, tá? Bem consistentezinha, pra poder você conseguir fazer na forminha. E mesmo se você não tiver a forminha da Avon, faça lá as bolinhas, achate com o dedo ou com o garfo e, ó, fica super ok. De 15 a 20 minutos num fogo alto, eu coloco no máximo uns 280, 250 graus. Mas é bom você sempre ficar de olho porque ele assa bem rapidinho se tiver numa temperatura muito alta. Então, meninas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo pra vocês não se esquecerem. Pra quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também. É Gisa Santos, tá? Segue lá que eu sempre tô lá, sempre tô postando algumas coisinhas. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.